Para mais de 133 milhões e 508 mil doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas no Brasil. 65 milhões e 370 mil 545 pessoas já receberam a segunda dose, segundo o levantamento do portal R7. No mundo, mais de 5 bilhões e 42 milhões de doses já foram aplicadas. A China lidera o ranking de aplicações seguido por Índia e Estados Unidos, de acordo com a plataforma All World in Data.